Pessoal, é o seguinte, são 18 horas e 30 minutos, está rolando ainda nesta quarta-feira um mega bazar da Lisboa aqui na rua Assis Primeiro, em Itaperuna, roupas a partir de 10 reais. Vamos dar uma olhada rapidinho, que é para as meninas, para a mulherada que está aqui dentro não ficar constrangida. Pode passar? Isso, roda a câmera. Bem rapidinho, porque você só pode mostrar a roupa, tá? Olha aí, está super montado, cheio de roupa, vamos mostrar a galera rapidinho, isso, bem rapidinho, certo? Mas vai fechar agora às 7 da noite, tá bom? Às 7 da noite, aí começa de novo amanhã, a partir das 10 da manhã. Olha, seguinte, roupa de 10 reais a festa não tem mais, mas tem um monte de roupa legal. Levanta a câmera para passar, não vou filmar a cara de ninguém não. Isso, olha aí, só mostra a roupa. Então, olha, tem um monte de roupa de 20 reais a festa para você comprar. A partir de 20 reais tem drop-te, tem blusa, tem body, tem calça, tem saia, muita coisa legal. Ele levanta a câmera e a galera passa, né? Entendeu? Então, nesta quinta-feira, é a partir das 10 da manhã. Nesta quinta-feira, não deixe de vir aproveitar, que vai continuar até sábado, tá? Vai continuar até sábado nessa base. Muita roupa bonita com 20 reais a festa. É na Lisboa da Rua Cisco Beira. Na Lisboa, na Rua Rota, ele está em obra. Então, está tudo aqui. E o jeito, sonharia e resolvendo queimar tudo, tá? Então, vai até sábado. Mas se eu fosse você, vinha rápido. Não esperava sábado, não. Porque você viu aí, né? A mulherada está comprando muito. Porque é tudo muito bonito, é tudo muito bom e tudo muito barato. A Lisboa fica na Rua Cisco Beira, no centro de Itaperuna. Não perca o Mega Bazar da Lisboa.